Olá meus amigos, estamos aqui iniciando mais uma célula e nos alegramos por poder estar junto com você que está aí na sua casa, no seu local de trabalho, está nos assistindo neste momento, nós louvamos a Deus pela sua vida. Um abraço a todos vocês e nós queremos estar compartilhando uma palavra de fé ao seu coração, falando algo muito especial. Como você mesmo sabe, nós ainda não estamos com as nossas células presenciais, então estamos realizando as nossas células online e estaremos aqui nesses minutos falando de uma mensagem muito especial para o seu coração. Eu convido você a compartilhar essa mensagem com seus amigos, com seus irmãos, você líder de célula, compartilhar com os membros da sua célula para que todos sejam abençoados e nós venhamos estar praticando o Evangelho, a Palavra de Deus nesses dias. Somos gratos ao Senhor pela bondade dEle e pela fidelidade do Senhor. E queremos hoje falar com você a respeito de um personagem bíblico muito conhecido, mas que nos traz uma lição muito grandiosa. A história deste homem, mas hoje nós não vamos nos deter a ele exatamente, a esse personagem exatamente, mas alguém que faz parte dessa história e que vai nos ajudar e nos ensinar algo muito especial. A Palavra de Deus em 2ª Reis, no capítulo 5, e os versículos do 1 até o 4, diz assim para nós. Um dia ela disse a sua senhora, Se o meu Senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Naamã foi contar ao seu Senhor o que a menina israelita dissera. Essa história de um homem chamado Naamã, que foi curado pelo profeta de Deus, nos traz um ensino muito especial. E hoje o tema da nossa mensagem é Um pequeno ato pode mudar a história da vida de alguém. E eu quero compartilhar com você, falar a respeito desse assunto. Muitas vezes nós não levamos em conta, não levamos em consideração o que nós podemos fazer, porque pensamos que somos muito pequenos, que nós não temos tanta capacidade, que somos impotentes para fazer a diferença na vida de alguém. O texto que nós lemos, que nós estamos meditando nessa ocasião, ele mostra para nós uma notável atitude dessa jovem, que ela usa o poder dos seus contatos para estar mudando a vida de alguém. Essa jovem, ela vê a situação do seu Senhor, mesmo ela tendo sido levada como escrava, mas ela vê a situação daquele homem Naamã e ela diz para a sua senhora, para a sua patroa, para a sua chefe, ela diz para a sua senhora que em Israel havia um homem, havia um profeta de Deus que podia curar o seu Senhor, que podia curar Naamã. Ela tinha esse contato, ela sabia que o profeta de Deus podia fazer algo pela vida daquele homem. E ela decide, então, trazer essa informação. Ela não podia curar Naamã, ela não tinha isso, ela não podia aliviar a dor de Naamã, ela não podia fazer algo nesse aspecto, mas ela tinha um contato, ela tinha uma informação e ela, então, dá essa sugestão à sua senhora e ela apresenta isso e essa sugestão, ela mostrando isso, ela começa a mudar a história da vida deste homem, começa a transformar a vida deste homem. O que nos ensina é que ela ajudou a resolver um problema de Naamã, ela ajudou a resolver algo e ela não deixou que uma aparente insignificância viesse realmente deter ela de realizar esse ato. Por vezes, nós deixamos de fazer coisas para as pessoas porque achamos que é muito pequeno, que é insignificante, mas um pequeno ato, uma pequena atitude, você pode mudar a vida de alguém. Hoje, você pode mudar a vida de alguém. Nesse tempo, nessa semana, você pode mudar a vida de alguém com um pequeno ato, com uma atitude sua. Ela usou o que ela tinha nas suas mãos para poder mudar a história da vida de alguém. Algo simples, uma pequena informação que fez a diferença na vida daquele homem. Uma pequena informação que transformou, que gerou uma cura, que fez o sobrenatural acontecer. Às vezes, nós imaginamos que, para Deus fazer coisas extraordinárias, precisamos fazer coisas extraordinárias. Mas uma pequena atitude, uma pequena coisa, pode mudar, pode transformar uma informação, pode mudar a vida de alguém, de uma pessoa próxima sua, de um amigo, de um vizinho, pode transformar. em vez de ficar desanimada com o que ela não podia fazer, ela decide fazer algo. Ela faz o que estava ao seu alcance para mudar a história da vida das pessoas. Às vezes, nós ficamos esperando ter muitos recursos, nós ficamos esperando ter muitas condições, nós ficamos esperando ocasiões oportunas, quem sabe, grandiosas, para a gente fazer grandes coisas. mas nós devemos aproveitar e usar aquilo que temos em nossas mãos, aquilo que nós podemos fazer, que pode transformar a vida de alguém, que pode mudar a história da vida de alguém. Um pequeno ato pode mudar a vida de uma pessoa, pode transformar uma situação. Você pode mudar a vida de alguém hoje, você pode mudar a vida de quem está próximo de você. fale de acordo com a necessidade das pessoas. Não tenha medo de fazer isso, não tenha medo de você falar, mesmo que isso pareça ser tão pequeno, mas ouça aquelas pessoas, o que elas estão vivendo, o que elas estão passando, o que elas estão enfrentando e compartilhe com elas uma informação, algo que vai produzir um milagre na vida dessas pessoas, que vai gerar algo grandioso na vida desse teu amigo, desse teu familiar, dessa pessoa, que quem sabe você nem tem tanta proximidade dessa pessoa, mas uma pequena atitude sua pode transformar a vida dessa pessoa, pode mudar a história desse próximo, dessa outra pessoa que está perto de você nesse momento. A vida de alguém pode ser mudada hoje se você usar o seu dom, todos nós temos um dom, e nós precisamos deixar ele fluir nas nossas vidas, o Espírito de Deus está em nós e ele nos deu dons e ele se move, nós precisamos deixar ele mover-se através de nós e nós usarmos os dons para abençoar vidas, abençoar pessoas, você pode liberar o destino de alguém hoje, você pode destravar a vida de alguém com uma palavra, com um direcionamento, com o dom do Espírito que está dentro de você e você abençoar vidas, Deus quer te usar, os dons e os talentos foram liberados para mudar a história da vida de alguém, os dons, os talentos não são para nós, é para que nós venhamos estar servindo alguém, para que nós venhamos estar transformando a vida de alguém, um pequeno ato pode mudar a vida de alguém hoje, pode mudar a vida do seu amigo, do seu familiar, o que nós estamos fazendo nesse tempo? O que nós estamos fazendo nesse momento? Aquela garota, aquela jovem, ela podia ter uma atitude totalmente diferente, ela podia não se importar com aquela situação e com aquele seu senhor, ela poderia ter deixado de lado, mas ela decide fazer algo tão pequeno, tão simples, ela só transmitia uma informação, quem fez o milagre foi Deus, quem fez o sobrenatural foi Deus, mas ela agiu de uma forma que mudou a vida de Naaman, hoje estamos falando de Naaman, contamos a história dele, que ele foi curado, até há músicas a respeito desse texto, mas por quê? Por causa do ato de uma pequena pessoa que nós nem sabemos o nome dela, que a Bíblia nem registra o nome dela, talvez as pessoas nem vão saber qual é o seu nome, talvez elas nem vão saber quem é você, mas a sua atitude, o que você fizer para alguém pode fazer com que essa pessoa tenha a história dela transformada, e alguém um dia vai dizer que ela foi mudada porque você, você foi a bênção na vida dessa pessoa, porque você transmitiu uma palavra de fé para ela, porque você mostrou um caminho diferente, porque você a acolheu, porque você foi bondoso, porque você foi amoroso com essa pessoa, porque você deu algo, você ofereceu algo para essa pessoa, você liberou uma palavra de bênção para essa vida, e algo aconteceu na casa, na família dessas pessoas, que você fez a diferença, o que você pode fazer hoje para mudar a vida dos seus amigos, dos seus familiares, das pessoas próximas a você, o que você pode fazer hoje, nesse momento, pense como você vai colocar essa mensagem em prática na sua vida, talvez um pequeno ato, expresse a sua fé, ligue para os seus amigos, envie uma mensagem, diga o quanto que é importante que você possa oferecer algo e você seja um instrumento de bênção para a vida das pessoas que estão ao seu redor, um pequeno ato seu pode transformar a história da vida de alguém, quem é que você vai transformar nesse tempo? Que você possa refletir a respeito dessa palavra, a respeito dessa mensagem e que você lembre-se disso, um pequeno ato pode transformar a vida de uma pessoa. Que você use isso e que nessa semana você possa transformar vidas, levar pessoas a Cristo, levar pessoas a conhecer o Evangelho, pessoas a conhecer a verdade do Senhor através de um pequeno ato seu que vai mudar a história da vida desse seu amigo, desse seu familiar. Que você possa refletir a respeito dessa palavra e colocá-la em prática no seu dia a dia e viver o Evangelho no nome do Senhor. Essa é a nossa mensagem da nossa célula essa semana. Nós agradecemos por você estar aí ligado conosco, por estar todas as semanas participando da nossa célula e que você seja abençoado por Deus. Nós queremos convidar você para estar conosco no sábado às 19h30 na nossa rede de jovens, um momento muito especial que acontece todo sábado e no domingo às 9h da manhã e às 19h as nossas duas celebrações ao Senhor. Que você possa estar conosco celebrando e engrandecendo o nome de Jesus. E se você pode doar um quilo de alimento para a nossa ação social para que possamos atender as famílias que necessitam, você pode entrar em contato conosco, nós iremos até a sua casa apanhar esse alimento ou então você pode trazer em nossas reuniões ou aqui nos nossos escritórios para que nós possamos atender essas pessoas. Doe um quilo de alimento e abençoe uma vida pessoas que precisam. Um pequeno ato seu pode mudar a história da vida de alguém. Que você possa estar conosco e celebrar o Senhor neste final de semana. Eu quero orar por você encerrando essa célula e agradecemos a todos que estão juntos. Pai, nós queremos te agradecer pelo teu amor e a tua bondade. Obrigado, Senhor, por cada um dos nossos amigos e irmãos que estão nos assistindo neste momento. Pedimos que o Senhor os abençoe e nos ajude a termos atitudes que causam diferença na vida das pessoas, que levam pessoas a ser transformadas, pessoas serem libertas, pessoas serem abençoadas. Que nós sejamos instrumentos de bênção para essa sociedade. Senhor, ajuda este meu irmão, essa minha irmã a ter atitudes de bondade, de amor, de gratidão e poder, Senhor, servir o próximo. Assim como Naaman teve a transformação da vida dele por causa de um pequeno ato daquela serva, que os nossos atos venham produzir milagres sobrenaturais na vida das pessoas. Abençoa esse irmão, abençoa essa pessoa que está nos assistindo. Senhor, aonde quer que eles estejam, trazendo saúde, paz, a prosperidade, a unção do teu Espírito e eles venham viver o sobrenatural do Senhor nesse tempo. É o que eu te peço e te agradeço. Amém, em nome de Jesus. Que Deus abençoe vocês, uma semana de graça e de vitória a todos e até a próxima, se o Senhor permitir. Tchau, tchau.